Conta aí Tem no nosso Conta aí dessa semana o Gabriel Pensador vai ficar com a gente falando sobre muitas coisas Gabriel, conta um pouquinho da sua infância pra gente Eu morava com a minha mãe, meu pai se separou dela quando era neném Você é filho único? Não, ela casou de novo, numa dessas vezes, no segundo casamento teve mais um filho Que é o Thiago Mocotó Eu tinha ciúmes do pai dele quando ele morava com a gente Porque o meu pai não morava com a gente, o pai dele morava E hoje de todo mundo é amigo, lógico Nessa coisa de mudar eu ficava triste porque eu ia pra longe dos amigos de onde eu morava E eu ia ter que mudar de escola, também acabava vendo menos os amigos E às vezes parava de ver alguns amigos Só que a gente fazia novos amigos Ia chegar num lugar novo, numa escola nova Eu acho que isso foi muito bom também pra conhecer muitos tipos de pessoas E por que você é filho do Gabriel, ou pensador? É isso que eu falo agora Ah é, isso veio depois Quando eu tava com 16, 17, eu comecei a fazer as letras de rap E os rappers americanos tinham uns nomes estranhos E eu quis inventar um nome estranho pra mim também E o pensador, eu acho que é porque eu gostava muito de um lado que a música tem Não só o rap, mas é que a música pode fazer a gente pensar, né? As letras de músicas, tudo que eu ouvia Do rock brasileiro, do ultraja rigor, titãs, paralamas, blitz Também você dava muito umas cutucadas também na nossa política Também, é um pensamento crítico, né? O Bob Marley que era em inglês, mas eu tentava entender as letras Era um cara que falava muito sobre questões sociais, também sobre amor, sobre vários temas Eu acho que a música tem essa qualidade de fazer a gente usar a cabeça E o meu nome foi meio que pra dizer isso, assim É uma brincadeira, um nome diferente e acabou ficando Não sei essa É E qual foi a primeira música que você fez? Desculpa A primeira foi bem antes Foi quando eu tinha 11 anos Lá na escola? Eu fiz assim de brincadeira na época da escola Você lembra? Ah, eu me lembro Porque eram algumas Mas eu me lembro de uma que eu vou até colocar no meu disco infantil Como é que é? Fala É Eu sou o melhor prefeito do mundo O único problema é que eu sou vagabundo Prometo aumentar as ondas desse mar Prometo que com a inflação vou acabar Inflação Prometo que a censura vai sumir Prometo que os menudos vão sair daqui Aí as coisas da época Como é que você consegue arrimar? Ele prometia um monte de coisa Aí no final ele falava assim Prometo que as suas mesadas vão aumentar Aí Tudo que os caras fazem Eu prometo parar de mentir No final ele assumia Cara, é tudo mentira Eu lembro disso Isso aí depois eu parei um tempo Tão atual, né cara? É Coisa atual, né? Interessante Foi interessante que a gente está vivendo Você perguntou como é que ele faz pra rimar? Eu também que tu faz pra juntar A gente tenta, tenta e não consegue, né? Ah, só, só, só A rima é o nosso forte A gente não consegue, né? Ah cara, eu acho que Eu gosto muito de reto Porque mesmo que não seja rimado aquilo que você está lendo Você fica com palavras sempre na cabeça, né? Você lê Aumenta o seu vocabulário Você lembra mais rápido das palavras Na hora que você quiser escrever Ou fazer um improviso Você sabe mais palavras, né? Então é bom ler O teu forte sempre foi a leitura desde pequeno? Não tanto Ou qual é a tua matéria preferida? Português Português, é Eu acho que eu escrevia mais do que eu lia até Eu gostava muito de escrever Nas aulas de redação, na escola Aí teve uma época que a minha tia avó A tita Te deu uma máquina, né? Me deu uma máquina de escrever de presente E eu adorei Aí usava em casa Então aí eu já não escrevia só na escola Às vezes eu escrevia em casa Mas sabe que A partir de 10 anos eu acho que fortaleceu ou não? Sabe que foi uma coisa passageira, primeiro? Primeiro teve essas musiquinhas que eu fiz com 11 Aí nessa época, né? Brincando pra escrever Depois eu parei Parei um tempo Eu comecei a pegar onda Fiquei apaixonado por surf Aí era a época que eu Fui morar em São Conrado, perto da praia Ficava andando de skate, bicicleta, direto E aí eu não escrevia tanto Brincava mais na escola Rimando com o nome dos amigos Pra zoar os amigos Mas não fazia tanta música, não Aí voltei já lá com os 16 Mas o que você queria fazer? Desde pequeno você queria ser o quê? Você te passaria Quer pergunta pra todo mundo? O que você quer ser quando crescer? Isso que eu tava te dizendo Eu não tinha isso tão claro Que eu queria ser cantor Nessa fase Com 11 anos Eu fiz as músicas e queria Queria fazer uma banda Mas depois eu esqueci um pouco isso E aí não sabia o que eu queria ser quando crescer Aí com 16, 17 Aí eu levei adiante aquele sonho Voltei a ouvir muita música Quer dizer, eu ouvia ou ouvia sempre Mas aí comecei a fazer E aí eu levei a sério Aí eu já comecei a levar a sério Comecei a gravar meu disco com 18 Bem novo ainda E eu vou querer saber se foi difícil Como é que foi Tudo mais amanhã Você vai responder pra gente Eu quero fazer uma pergunta E eu sei que tu quer fazer a plateia também Que aí você também quer Mas tudo isso amanhã no nosso Contaí Gabriel Pensador vai continuar com a gente E você que tá afim de ler um livro maneiro aí ó Um garoto chamado Morbeto Coloca aí, coloca aí na sua agenda E vai lá pra você ler Comprar e ler e curtir, tá? Mas amanhã a gente vai continuar batendo o nosso papo aqui No nosso Contaí Com o Gabriel Pensador Com o Gabriel Pensador Com o Gabriel Pensador